Ai, gente, logo que falaram que era pra usar máscara, eu comprei a minha. Olha só que belezura! Ai, ela é toda vermelha em dourado, gente. Que pé chique! Já estou me sentindo assim, a diva do coronavírus. Como assim? Vocês não estão aprovando a minha máscara? Ah, não acredito. Por quê? Uma máscara tão fina, tão linda como essa? Eu não acredito. Não é essa máscara que é pra usar? Não tem. Por que não é essa máscara? Ah, essa máscara aqui. Ai, meu Deus. Muito feia. Não combina com a minha pessoa chique. Olha que horror, gente. Parece um tartaruga nilha. Não, mas é essa aqui que eu tenho que usar. Então, tá bom. Bem, gente, uma brincadeira que eu fiz com vocês aí com relação ao termo máscara, certo? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre a questão da polissemia, palavras homônimas e palavras semelhantes. Exatamente. Vocês sabem o que é a polissemia? Palavras homônimas ou palavras semelhantes? Não? Então, fiquem ligados aí no vídeo. Eu sou a professora Catiane Lírio. Estaremos aí mais uma vez com este vídeo pra vocês. Vamos lá, segue o vídeo. Tchau, 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 tchau. É, gente. Nós sabemos que não é essa a máscara correta de se usar. É esta aqui. Então, vamos usar de maneira correta e consciente. Vamos higienizar as nossas mãos, todos os utensílios, alimentos, o que vier da rua, as nossas casas e nos proteger contra essa doença, o coronavírus. Bom, aqueles que estão chegando agora, aproveita aí e se inscreve no canal. Compartilha com amigos, com familiares também, certo? Pra que vocês possam aprender e também difundir esse conhecimento para outras pessoas. Bom, a gente vai começar hoje falando sobre a questão da polissemia, palavras homônimas e palavras semelhantes. Vocês sabem o que é? Bom, vamos lá. Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre palavras polissêmicas, palavras homônimas e palavras semelhantes. Então, a gente vai até diferenciar o que realmente é a homônima e a polissemia, se realmente elas são distintas ou se elas têm semelhanças também. Então, vamos observar as palavras quanto à sua grafia e quanto à sua pronúncia. Bem, aqui eu coloquei uma divisão para que vocês pudessem observar o que a gente vai falar na nossa aula. Então, a gente vai começar falando sobre a polissemia, depois a gente vai passar para a homonímia. Então, as palavras homônimas perfeitas, as homófonas e as homógrafas, que é essa subdivisão que a gente tem. E também, no final, a gente vai falar sobre as palavras semelhantes. Antes de começar, eu gostaria de ler para vocês um fragmento de Leonardo Boff, 1998, que ele traz aqui do livro dele A Águia e a Galinha, com relação à metáfora da condição humana, mas que, na verdade, eu quero trazer a questão do entendimento da interpretação do mundo. Então, eu vou ler o texto aqui na íntegra, que é o ponto de vista, é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte, e a que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim, fica evidente que cada leitor é co-autor, porque cada um lê e relê com os olhos que tem. Porque compreende e interpreta a partir do mundo que habita. Então, esse fragmento aqui, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Então, toda palavra, vocês devem observar, principalmente quem é que está observando essa palavra. O entendimento, o mundo daquela pessoa que está lendo aquela palavra, vai depender do contexto que ela vive, vai depender da visão que ela tenha com relação ao mundo, certo? O que há por detrás da palavra. Então, cada pessoa, ela muitas vezes tem um sentido diferente de palavra. É o que a gente vai, na verdade, associar aqui em nossas aulas. Bem, aqui eu coloquei, eu até achei engraçado que foram alguns alunos meus que me enviaram essa foto. Eu falei assim, olha, já sei, eu vou representar logo no início do nosso vídeo para representar, no caso, a questão da palavra máscara, em homenagem até a essa turma. Então, assim, use máscara para se proteger do coronavírus, eu coloquei. E aí você observa que a interpretação, o mundo de cada cidadão, de cada pessoa aí, você veja que o motorista, ele está utilizando aquela máscara, né? Que realmente é a correta, de proteção para a questão aqui da nossa face. Mas aquela senhora ali, sentada, ela já tem um outro tipo de interpretação. E ali ela está realmente achando que está se protegendo. Então, veja que não é porque a pessoa é burra, ou porque a pessoa não tem, na verdade, uma noção com relação à doença. Mas, se você observar, os contextos são diferentes. Talvez ela tenha associado que tenha que ser essa daí, a máscara. Ela não, talvez falte um pouco de conhecimento com relação a isso. Então, a depender do aprofundamento desse conhecimento dela, do mundo que ela vive, ela vai entender que é esse tipo de máscara aí. Entendeu? Mas, então, o que é a polissemia mesmo? Vocês sabem? Não? Então, vamos lá. De acordo com Lima, a polissemia é apresentada como a multiplicidade de sentidos imanente em toda palavra. Então, se você perceber, toda palavra tem o seu significado, correto? Então, se essa palavra tem múltiplos sentidos, então, ela é uma polissêmica. Eu trouxe aqui para vocês uma palavra, que é a palavra cabo. De acordo com o dicionarista Raul, 2004, e Ferreira, 1993, essa palavra, ela tem duas entradas para a mesma palavra que vocês têm aí de cabo. Então, a palavra com sentido, por exemplo, de cabo de vassoura, para a gente varrer a nossa casa, e também um exemplo, cabo de patente militar. Sentido! Ok? Então, nesse caso, são duas entradas aí lexicais. De acordo com Rocha Lima, 2005, e Câmara Júnior, 1985, são dois itens lexicais. Então, tem a entrada para cabo de vassoura e tem a entrada de cabo de patente militar. Ainda com Raul, 2004, e Ferreira, 1993, essa palavra, ela tem a mesma entrada lexical. Então, uma mesma entrada lexical. Se ela tem uma mesma entrada lexical, se a palavra é única, cabo. Então, a gente tem uma palavra polissêmica, porque aí é uma palavra única com vários sentidos. A gente tem aqui a palavra gato, a palavra real e a palavra vela. Vocês acham que é uma palavra polissêmica? Vamos ver gato. Um dia desse, chegou uma vizinha aqui em casa, dizendo assim, Katiane, você já viu o gato da Rafaela? Eu, não. Ainda não. Por quê? Então, imagine se ela me fala uma coisa dessa, e aí eu imagino, será que é o gato animal? Será que a Rafaela, ela tem um gato animal? Desculpa aí, Rafaela, hein? Pode ser qualquer nome. Ou seria o gato namorado da Rafaela? Então, aí a gente fica na dúvida. Então, tem que tomar muito cuidado com essas palavras polissêmicas. Elas têm múltiplos sentidos, tá? Aqui na palavra real, quando eu falo assim, real, vocês lembram de quê? Hum, de dinheiro? Talvez aquela nota, aquela cédula chamada de real. Ou talvez o próprio dinheiro em si. Não é isso? Ou talvez a pessoa que é real. De verdade. Não sou real. Não sou? Ou, nesse caso aqui, de vela. Vela de embarcação, quando você vai velejar, passear, todo o granfino. Vela de aniversário, para a gente bater palma, parabéns, aniversário de alguém. Pode ser também... Pode ser vela de filtro, vela de carro. Então, a gente tem muitos sentidos aí para essa palavra. Então, a questão do contexto é muito importante. Vocês têm que observar muito essa questão do contexto, para não se confundir. Porque na hora que vocês falarem também essas palavras, a outra pessoa pode entender totalmente errado. Então, por isso que você tem que contextualizar direitinho. Continuando. Aqui a gente tem o texto que eu trouxe para vocês, de Luiz Fernando Veríssimo, 1973. O nome do texto é Pontos. Vou compartilhar com vocês agora aqui. Bem, então, compartilhando o texto aqui de Veríssimo, Pontos. Diz assim, No início era um ponto. Ponto de partida. O ponto onde a tangente toca a circunferência. E faz-se a vida. Ponto pacífico. O círculo é a timidez do ponto. A linha é o ponto desvairado. O travessão é o ponto antiponto. A primeira exploração embevecida, a infância. Ligando as palavras. Nasceu num ponto qualquer do mapa. Sua mãe levou pontos depois do parto. A linha reta é o caminho mais chato entre o parto e o ponto final. Preferiu o zigue-zague. Teve uma vida pontilhada. Os pontos que caíam nos exames. Os pontos que subiam na bolsa. Os pontos de macumba. Os pontapés. Mas sempre foi pontual. O ponto é uma vírgula sem rabo. A vírgula não é como o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. A vírgula qualquer um usa. Mas o ponto e vírgula requer prática e discernimento. Vírgula modéstia a parte ponto. Nova linha. Fez ponto em frente à casa da namorada. Uma circunferência com vários pontos positivos. Como a sua mãe apontada acima. Não dormiu no ponto. Acabou convidado para entrar quando estava a ponto de desistir. Pontificou sobre vários pontos. Não demora. Já era apontado como íntimo da casa. Jogava cartas, pontinhos, com a família. Parecia um pontífice. Não desapontou. Casaram. Tinham muitos pontos em comum. O sexo. Ponto de exclamação. Querida. Estou a ponto de... Não. Cuidado. Ponto fraco. A tangente toca a circunferência. Outro ponto no mapa. Parto. Pontos. Tiveram muitos pontos em comum. Os outros caçoavam. Que pontaria. Discordavam num ponto. A pírola. Zig-zag, zig-zag. Os ponteiros andando. Um dia, no futebol. Jogava na ponta. Sentia umas pontadas. Coração. O ponto chave. O médico insistiu. Num ponto. Para. Mas como? Chegar a um ponto em que não podia parar. Era um ponto projetado no espaço. A vida é um ponto com raiva. Parar como? A que ponto? Saiu encurvado. Como um ponto de interrogação. Só uma solução. Dois pontos. Os treze pontos na loteria. Senão, era um ponto morto. A linha reta no eletro. Outro ponto pacífico. O ponto no infinito. Onde as paralelas. A distância mais curta entre. Cheguei a um ponto em que. Meu Deus. Três pontinhos. Jogou o que tinha no ponto do bicho. E o que não tinha no ponto lotérico. Não deu ponto. Em casa, a circunferência e os sete pontinhos. Resolveu pingar os pontos nos is. Melhor deixar a viúva no ponto. Em casa, a circunferência e os sete pontinhos. Resolveu pingar os pontos nos is. Melhor deixar uma viúva no ponto. De um ponto de ônibus mergulhou. De ponta cabeça. Na ponta de um táxi. Ou de um ponto de táxi na ponta de um ônibus. É um ponto discutível. Entregou os pontos. Veja aqui que esse texto tem múltiplos sentidos. Múltiplos significados para a mesma palavra pontos. Então, vamos voltar aqui ao nosso texto. Tópico 2. Homonímia. Aí, aqui a gente tem uma subdivisão que eu coloquei. Palavras homônimas perfeitas. As homófonas. E as homógrafas. Então, perceba que as homônimas perfeitas, elas têm tanto o som igual quanto a questão da grafia. Então, a palavra cabo, ela tem o som igual e a grafia igual. Se você, no caso, foi o exemplo que eu tinha dado para vocês anteriormente. A palavra real também. Então, nesse caso, ela tanto pode ser polissêmica quanto é homônima. As palavras homófonas. Já está dizendo aqui. Fonas. De som. Homo de igual. Então, elas têm a questão sonora igual, mas a grafia é diferente. Então, acento. A mesma palavra, o som, né? Acento. Então, nesse caso, desse acento aqui, a gente tem um acento circunflexo, agudo, que é o acento de pontuação. E este outro acento aqui, a gente pode ser de um banco. Você vai viajar, por exemplo, também de avião, você vai sentar nesse acento. Acento cinquenta e oito. Ok? Então, veja que é importante observar que até na pronúncia é igual, mas a escrita é diferente. Então, tomar cuidado, principalmente quando vocês forem enviar algum documento, algum e-mail, até mesmo conversas de WhatsApp. Colocar a palavra de maneira correta, porque isso é grave. A compreensão da outra pessoa pode ser diferente. E isso pode dar problema para você em termos de várias situações. Aqui nas palavras homógrafas, observe grafas. Quer dizer, grafia é igual. Então, a grafia é igual, mas o som é diferente. Então, perceba, a palavra é a mesma em termos da escrita, mas sonoramente é diferente. Eu acordo, aqui ó, acordo pela manhã. Tem gente que acorda pela tarde, ou pela noite. Tem gente que inverte, né? Eu tenho até uma vizinha minha que ela dorme de dia e de noite, que ela fica acordada. Então, acordo e acordo. Veja que o som é diferente. Então, acordo aqui seria uma transação, uma negociação que você fez com alguém, que deu tudo certo. Ok? Então, a gente tem aí essas três subdivisões aí da homonímia. Aqui, Matoso Câmara, ele diz que a polissemia é definida como propriedade da linguística, de abarcar toda uma gama de significações que definem e precisam dentro de um contexto. Então, veja que não é só a questão da palavra, mas você tem que observar muita questão do contexto, porque isso vai dizer, basicamente, o que você entende. Então, por isso que cada pessoa tem o seu universo, tem suas significações, tem a quantidade de palavras aí que, ao longo da vida, vocês vão adquirindo. E a questão da contextualização, ela é muito importante para aquele que está compreendendo também. Então, vocês, se for possível, vocês definirem, exatamente, detalhar o que vocês estão falando, a palavra, ela está envolvida com o quê. Aqui a gente tem também, Nelson Maia, 2011, ele diz assim, que a homonímia é a relação que se verifica entre as palavras iguais, na pronúncia ou na grafia, mas que, entre si, guardam sentidos distintos. Então, aqui a gente tem, na verdade, algo similar, né? Entre a homonímia e a polissemia. Então, vocês devem ter isso bem claro para vocês, tá? Então, a polissemia, ela tem a questão da definição de uma única palavra com múltiplos sentidos. E a homonímia, a gente tem aqui palavras distintas, certo? Eu digo sentidos distintos e com uma mesma entrada de palavra. Aí, eu coloco para vocês aqui, entre Recife e Natal, entre em João Pessoa. Bom, qual será essa palavra aí que está em destaque? Recife, claro, é a palavra entre, entre Recife e Natal, quer dizer, é para você entrar na cidade de Recife, entrar na cidade de Natal, ou também pode ser entre, elas duas. Entre em João Pessoa, para você entrar em João Pessoa, ou você entrar, né? Ou entre João Pessoa, talvez na própria cidade, né? Então, nesse caso aí, a gente tem aí um duplo sentido para essa palavra. Você pode compreender tanto a entrada em um local, como ela está no meio de, né? Aí, eu venho e pergunto para vocês mais uma palavra. Essa daqui, eu não vou falar agora, não. No final do vídeo, vocês vão conferir, tá? Então, vamos ver aí o tempo que vocês têm para pensar. A palavra banco é uma palavra polissêmica ou uma palavra homônima? E aí? Vamos ver, vamos pensar. Aí, eu tenho aqui. A polissemia é a propriedade semântica das unidades lexicais ou dos fonemas que possuem mais do que um significado. A homônima é a propriedade característica de duas unidades básicas que partilham a mesma grafia ou a mesma, né? Ou i, a mesma pronúncia, mas que conservam significados distintos. Entendeu? Bom, e o último tópico, a gente vai falar um pouco sobre a questão das palavras semelhantes. Que é algo também que vocês têm, tendem a errar, né? Muito. Vocês erram muito mesmo, essas palavras semelhantes. Então, por exemplo, Cumprido e cumprido. E aí? Vai depender do contexto. Claro, você vai depender do contexto para colocar a palavra correta. A gente tem aqui, ó, Descriminar e Discriminar. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está usando... Esses dias mesmo eu vi um homem usando uma máscara com estampa de bebê. Eu achei, assim, bem diferente, né? Não vou discriminar a pessoa porque ela está usando uma máscara de bebê por ser um homem. Certo? Então, aqui no caso, discriminar é diferenciar porque ele está diferente das demais pessoas que usam máscaras básicas. Agora aqui, discriminar, né? É você falar, você dizer. Aqui também como inocentar. Você está, por exemplo, num júri. A pessoa foi inocentada. Então, discriminou que essa pessoa, ela não fez nada de errado. Aqui também a palavra mandado e mandato. O mandato, cá embaixo, é mais fácil até, talvez para alguns, que a gente lembra sempre na hora de eleição, na hora de votar. Então, o mandato do prefeito da cidade tal acabou. É de quatro em quatro anos. Então, esse mandato é mais fácil se a gente gravar. Mandado é uma ordem de uma autoridade. Então, meu vizinho recebeu um mandado de busca e apreensão do carro dele. Então, quer dizer, a autoridade, ela vai recolher esse carro, vai tirar esse carro desse pertencimento. No caso dele, né? Ele não vai ter mais esse carro, porque a autoridade pediu para ser levado. Tá? Bom, e aí? Conseguiram descobrir a palavra banco? Se ela é uma palavra polissêmica ou é uma palavra homônima? Bom, se a gente for observar a palavra banco, o que vocês lembram? Falaram assim, nossa, banco. Eu lembro logo, ó, de dinheiro, banco, ó. Cheio de dinheiro, cheio da grana. Imagina a professora de inglês, cheio da grana, ó, e de português também, porque eu trabalho com português, com inglês e também, muitas vezes, com as aulas para vocês de informática, tá? Orientações, porque são 20 anos mexendo com essas estratégias, né? Com essas aulas, tá? Então, se a gente for observar aqui, a palavra banco, nesse contexto financeiro, essa entidade, a gente vai observar que seria uma entrada lexical, pode ser a questão de um assento, como fosse um banco. Eu vou colocar aqui na minha cozinha um banco mais alto, para a gente tomar café. Então, a gente tem aí uma outra entrada lexical, que é totalmente diferente. Nesse caso aqui, a gente tem a homonímia. Mas, essa palavra banco, ela também pode ser uma palavra polissêmica? Bom, se a gente observar como sendo uma entrada, a palavra banco aqui, ela tem múltiplos sentidos. Então, pode ser banco de carro, pode ser banco de entidade financeira, e assim por diante. Então, se vocês observarem, nesse caso, a resposta é sim, ela pode ser tanto polissêmica, quanto uma palavra homônima. Ok? Bom, então, espero que vocês tenham aprendido aí, a diferenciar as palavras polissêmicas das palavras homônimas, e ver que muitas delas têm uma correlação também. E também as palavras semelhantes, as palavras parecidas, que normalmente a gente confunde no nosso dia a dia. É interessante vocês estudarem bastante, né? Vejam os demais materiais, apostilas, façam pesquisas. Sempre em livros, né? Materiais, assim, de base, língua, de língua portuguesa, as gramáticas. Porque aí você tem um respaldo e uma segurança maior com relação ao que você está estudando. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.